Fala pessoal, muito bom dia, Bruno Mazzoni comentando hoje sobre a BRDT3, então a Petrobras distribuidora gigante, trazendo um price action insuportável para você que ouve meu celular tocando, então está lateral como boa parte da bolsa ainda, porém, se você pegou aquele finalzinho ali de outubro e começo de novembro você está no melhor momento. Então vou comentar um pouquinho sobre o price action no curtíssimo prazo, como vocês estão vendo os pontinhos aí, mas vou trazer também fundamentos, tá bom? Então se você se interessa por ambos, aí é uma mescla, fica até o final. Muito bem, pessoal, vamos começar então com o resumão da BRDT, então nos últimos 12 meses você não está muito contente com ela, 23,46%, sofreu e sofre bastante ainda com a crise de março para cá, porém, nesse mês 10,39% de alta, então o mês de novembro foi bem interessante, hoje o último pregão do mês, dia 30 hoje, então interessante aqui. Dividend Yield acima da Selec 4,61%, o que representou no seu bolso cerca de R$1 por ação. Legal, vamos às notícias agora. Então a BRDT informa a aquisição de 70% das ações da Targos, tá? Então a distribuidora adquiriu 70% da comercializadora de energia e Targos Serviços de Energia. De acordo com a BRDT, o objetivo é atuar no segmento de comercialização de energia elétrica em todo o país, tá? Para aquisição de participação na Targos, a BR irá desembolsar R$61,1 milhões ao longo dos próximos 4 anos. Então uma dívidazinha aqui para ela, porém, entra de cabeça na comercialização de energia elétrica e aqui com capilaridade, segundo a empresa, em todo o país, tá? A transação prevê ainda mecanismos de earn out e opções de compra e venda dos 30% restantes. Então rola aqui a possibilidade de abocanhar 100% da companhia, tá? Com o resultado da aquisição, a BRDT atuará na compra e venda de energia elétrica aos seus clientes, tá? Complementando o seu portfólio atual de produtos, bem como poderá oferecer serviços de gestão no mercado livre de produtos de geração distribuída. Aqui, né, acreditando no mercado livre de energia elétrica, tá? Então interessante, se você está de olho aí na Targos, está de olho aí na BR aumentando o seu portfólio de serviços, a Targos possui hoje, né, cerca de 200 unidades consumidoras em sua carteira, tendo negociado 3,9 mil gigawatts por hora, tá? Em 2019, obtendo faturamento próximo de R$900 milhões. Então faturamento de R$900 milhões, vamos ver como que é o líquido disso nos próximos balanços da BR Distribuidoras. Tá? Crédito para o Eu Quero Investir e para o Felipe Moreira, tá? Esse artigo foi publicado dia 26, hoje é dia 30, tá? Muito bem, a composição acionária atual da BR Distribuidoras, nada de novo no front, né? Petrobras lá com 37,5%, o resto são minoritários aí, e nós, free float, tá? Esse free float que está em cerca de 62,5%, tá? Ela oferece 100% de tag along, novo mercado, ou seja, a governança é a melhor dos mundos, tá? Não tem melhor governança, é a maior empresa do setor de distribuição de combustíveis do Brasil e está tentando entrar em energia elétrica, tá certo? Está tentando entrar em energia elétrica, bacana. Como que é a liquidez? Estupenda, né? Então ela tem o seu pior dia nos últimos 30 pregões, teve 14 mil negócios, quase 100 milhões negociados de financeiro. Então sim, é uma liquidez bem alta, tá? Os seus dados financeiros vêm desapontando um pouquinho de 2019 para cá, somente a dívida líquora sub-ebitda, tá? E deve se manter um pouco alta se ela continuar adquirindo empresas por aí, tá? Então é interessante, caso ela venha encabeçar o setor de energia elétrica, novos investimentos serão feitos, sem dúvida nenhuma, e 2020 representa aqui uma queda da sua margem, que nunca foi alta, mas caiu aqui para 1%, tá certo? O ROE deixa de ser estratosférico de 2018, foi o melhor ano, 2019 foi muito bem também, tá? E ela entrega um ROE em 2020 abaixo de dois dígitos. Importante comentar que a empresa ainda é lucrativa, e bem lucrativa, e tem um payout aqui estratosférico de 306% em 2020, estratégia da companhia, tá? Lucro líquido nos últimos cinco anos, então a gente vê que sim, o crescimento foi muito interessante de 2016 até 2018, chegou em 2018, o crescimento parou e entramos aqui num recesso de resultados da companhia. 2020, equilíbrio, porém um equilíbrio muito mais próximo de 2016, 2017, tá? Então, cíclicar a companhia aqui em basicamente dois anos de bons resultados, e agora também dois anos de resultados ruins, ou um decréscimo do crescimento de dois anos anteriores. Então, cíclico, né? Empresa complexa aí para o longo prazo. Já nos dividendos, 2018, 1,46, ou seja, no ciclo de alta, 1,46, tá? 1,46 e 2019, 2,68, por isso que o payout dela está nas alturas, né? E esse ano, 50 centavos, já pagos? Já pagos, tá? Então, 50 centavos foi o que você ganhou, eu comentei no começo do vídeo, né? Bom, vou comparar ela com a UGPA, tá? Só porque faz muito tempo que eu não trago uma análise da UGPA, se você quiser que eu faça análise, deixe nos comentários, tá? Vamos lá, quem ganha nos dividendos é a BR distribuidora, tá? Com 4,61%. PL também, EV sobre ebístida também, embora o EV sobre ebístida, o destaque seja para ambos, aqui tá bem parelho. Preço ou valor patrimonial, também bem parelho, 2,5, 2,4. PSR, parelho, 0,30, 0,28. Margem e ebístida, e margem líquida, a margem líquida quem leva melhor de longe é a BR distribuidora, agora a margem ebístida está próxima para ambas. Dívida líquida sobre ebístida e líquida escorrente, as duas estão meio alavancadas aqui, mas bem líquidas, tá? Então, nada a comentar, a alavancagem da UGPA é muito grande, tá? 5,54 é grande. ROE, quem entrega mais é, com certeza, a BR distribuidora, e crescimento de lucro nos últimos 5 anos, somente a BR distribuidora cresceu, tá? Cerca de 14,5%, o que é ótimo, tá? Isso conta principalmente 2018 e 2019. São 2 anos do ciclo de alta aí dela. Rentabilidade, quem leva melhor, a única que é positiva, é a BR distribuidora, tá? Então, a rentabilidade dela em 2 anos é de 17, quase 18%. Se a gente jogar para o holder aqui, tá? 5 anos é melhor. Aqui, 5 anos, a gente vai ver que a UGPA ainda continua com rentabilidade negativa, tá? Uma derrocada bem grande, de 2016, 17 para cá. E a BR distribuidora, em 5 anos, oferece 80% de rentabilidade. No jogo do holder, a coisa muda, mas é bem importante dizer aqui, né? O fim da sua grande tendência de alta aqui da UGPA, tá? Se você era holder e conseguiu vender em 2018, você conseguiu ali de 2010 a 2018 uma rentabilidade de 330%. Desde então, ela cai e não para mais, tá? Mas ainda é melhor do que a BR distribuidora, com cerca de 166% em 10 anos. A BR distribuidora começou em 2017, né? Então, 2017 para cá, 82% para ela. Como é que está o BTC da BR distribuidora? Cerca de 1,25%. Então, não assusta. E um decréscimo bem importante nessa última semana de quase 9%. Tá? Então, o importante é a queda no BTC dela. E no Price Action, eu não tenho muito a comentar. Ela continua nesse limbo aqui lateral, tá certo? Se você gosta de análise técnica, um belo canal de baixa, onde suporte, parte inferior do canal, resistência, parte superior do canal. Então, sim, ela continua por lá. Quais são os principais pontos para que ela venha aos 24,12? Tá? E 25,98, 26,70, que são os alvos para 2020, barra 2021, caso o mercado compre, tá? A BR distribuidora. 21,70, 22, deixa eu ver aqui, 22,38, tá? Essa linha cinza precisa ser vencida e fechar acima desse preço, fazer um movimento como fez aqui, tá? Em agosto, um período ruim de compras, mas que utilizou suporte nessa região. Então, eu quero ver ela fazer isso aqui, tá? Se não fizer e não está com cara que vai no curtíssimo prazo, pelo menos, tá? O que nós temos aqui? A resistência atual em 21,70, 22,38 e o único caminho aqui, 17,71, tá? É o suporte mais forte para quem está pessimista, tá? 17,71. Acho difícil ela voltar aqui para 15,12, tá? Então, seria um planejamento aí com alvos em 24,12, 26,70, 26 reais, tá? E suporte atual em 17,71, tá? No meio do caminho existe esse 21,70, 22,38, caso venha vencer e tocar de cima para baixo, é uma boa oportunidade aqui para ganhar 3 reais, 2 reais, aí é 24,12 e depois 26 reais. Certo, pessoal? Aqui é o planejamento da BR distribuidora contido, tá? No pós-março, certo? Contido aqui no pós-março. É esse estudo que eu fiz, tá? Com esses pontos que estão na tela para você. Caso rompa tanto para baixo ou para cima todos esses pontinhos, aí eu vou começar a estudar as projeções do pós-março. Por enquanto, só retrações, tá bom? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Muito obrigado a você por ter ficado até o final. Nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixa eu aqui me apresentar. Meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT. Estou aqui no YouTube já há próximos de dois anos, tá? Sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos. Então, convido você, que ficou até o final, a visitar a minha descrição. Tem lá todos os conteúdos meus gratuitos para você. Quer aprender sobre análise técnica, aprender sobre valuation, análise fundamentalista, tá certo? E também outros conteúdos curiosos sobre mercado financeiro. E, se você quer assistir sobre um ativo em específico, uma ação em específico, vá na aba playlists e digite o ticker ou o nome da empresa, mas principalmente o ticker da ação e eu vou ter com certeza um vídeo para você lá, tá certo? Me apresento e fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.